A gente já falou, você já falou um pouquinho aí desse rali da Bolsa ali, dessa primeira semana do ano, a gente viu, né, rali praticamente em tudo, além da Bolsa foi no ouro, no dólar, o Bitcoin que você já falou um pouquinho, mas petróleo, commodities também, qual que é a sua opinião em relação a tudo sobre isso aí, todos esses ralis que aconteceram na primeira semana de 2021? Bom, acho que não tem até, vamos ver se a gente consegue colocar esse gráfico aqui, você já está com ele pronto aí? Ver esse gráfico aqui na tela? Vamos ver se a equipe da gente já consegue colocar aí, se o Júnior conseguir colocar na tela, a gente já comenta sobre o gráfico. Esse é um gráfico feito pelo Citibank, pelo Banco Citibank lá fora, e ele mede um pouco, ele é uma soma de indicadores, são vários indicadores, é uma metodologia proprietária, mas não é só o Citibank que faz esse indicador, tem feito por outros bancos, outras corretoras, consultorias, ele mede um pouco o tamanho da euforia, é um pouco do pânico do mercado, e a gente está talvez numa euforia global, mundial, no maior momento, talvez desde a crise ou até um período maior, nos últimos 20 anos, a gente não tem um indicador tão forte assim. Na verdade, o indicador vai desde o começo do século, enfim, até desde o século passado, e a gente não está num momento tão forte nesse indicador. Então, tem duas notícias, se a gente olhar para o lado do copo meio cheio, mostra que realmente o mercado tem apetite para risco, e quando a gente fala apetite para risco, estamos falando de ações, estamos falando de bolsa, estamos falando de bitcoin, estamos falando de criptomoedas. Mas, ao mesmo tempo, os principais professores de investimento em ações falam o seguinte, a gente tem que comprar ações ou comprar a bolsa quando está todo mundo em pânico, que é o mais difícil, que é aí que é quando as ações estão baratas, e a gente tem que vender ou diminuir nas posições quando está a euforia contagiosa. Então, talvez, por conta desse indicador, a gente acompanhe um dia como hoje, como uma forma de realmente diminuir um pouco a intensidade da euforia. Então, vocês conseguem ver aqui no gráfico, lembrando, essa é uma informação pública de um relatório do Citibank lá nos Estados Unidos. É uma informação aqui que mostra um pouco o tamanho da euforia. Então, a gente consegue ver como que a gente está na euforia, mesmo no patamar que a gente estava lá, quando a gente teve uma euforia tão grande, que a gente chama bolha da internet, lá no começo do século, no começo do ano 2000, a gente está num patamar maior ainda do que a gente teve lá na bolha da internet. Ah, Marco, quer dizer que estamos numa bolha? Está todo mundo muito otimista? Não. Mas eu acho que essa euforia nesse começo de ano pode ser que esteja um pouquinho exagerada. Então, dias como hoje, vai ser bastante normal, tá bom, pessoal? Talvez a gente passe alguns dias aí diminuindo um pouco a intensidade dessa euforia. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra como tem recursos disponíveis no mercado, como tem realmente muita liquidez. E é isso que continua impulsionando os ativos de risco, seja eles Bitcoin, fundo imobiliário, REITs, ações aqui no Brasil, ações lá fora. Tudo isso acaba impulsionando, tá? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado porque realmente essa euforia está num patamar muito, muito alto. Segundo esse cálculo do Citibank, tá bom, pessoal? Então, já já, depois aí do nosso bate-papo, nossos entrevistados, ao longo do dia, eu vou trazer outros gráficos aqui para vocês, para a gente acompanhar aqui também, tá? Então, esse foi um deles. Quem tiver dúvida, depois a gente, de novo, sempre publica aqui no Telegram, tanto no meu como no da BMC, a gente manda esses gráficos aqui, apresentados aqui hoje, tá bom, pessoal?